Fala galera, você está no Gameplay RJ e estamos aqui para testar o novo carro. Bom, ele ganhou em tudo, é o melhor carro do jogo até agora. Porém, não sabemos como ele é em piruletas. Piruleta! E estou aqui com o Bruno Walski, Tchai, Kulain, Pum. É, falei galera, falei Krui. Vamos ver agora, né? Então vamos ver em corrida como é que é. Falei Krui. Entendeu? Ih, já bati aqui no bagulho doido aqui. Que isso? Que isso, Bruno? Caralho! Ah, já me fudeu. Olha o Osiris aqui, olha. Osiris não dá nem graça, olha lá. Olha, olha, olha. Ai, olha, olha, olha. Não dá nem graça. Bom, galera, a intenção dessa corrida aqui é mostrar para vocês se ele é bom mesmo. Se ele é... Eita! Eita! Se ele é bom mesmo em vauride, em piruleta, essas paradas, né? Vamos ver. Correr aqui, olha. Bagulho doido. Eita! Vai, Tchai, com esse carrinho rosinha aí. Carrinho rosinha. Carrinho rosinha. Carrinho rosinha aí. Vou ultrapassar os dois aqui nessa... Aí, aqui é pau a pau, hein? Aqui é pau a pau. Aí, ó. Ó. Ó, fudeu, Tchai. Vai para lá, Tchai. Fudeu. Vai. Ih, ó lá. Peraí, peraí, peraí. Eita! Se fudeu, Tchai. Se fudeu. Ih, rapaz. Tem que pegar um vauride fininho. Aí, fudeu. Ah. Aí, fudeu. Olha só o teste que o Bruno nos chamou. Que delícia. Vai, eu quero um teste. Não, e o pior é que é para a esquerda ainda, para me fuder. Quando é para a esquerda, assim, mano, é foda. Pera. Coração está indo, olha lá. Caralho, é foda controlar o bicho. Vambora. Pegando aí, mané. A outra vez dá para parar. Não, não sai não. Não, no finalzinho. Olha onde eu caí. Caralho, cara. Ah, não. Tu foi, né, Bruno? Que eu vi, viadão. Ah, no finalzinho, cara. Como pode. O dedo vai escorregando. Não, mas o carro faz sim, cara. O carro faz sim, ele faz. Ele faz. É difícil, mas ele faz. Não, não, não sai não. Ah, subi demais. Caralho, voltei? Voltei porra nenhuma. Ah. Que isso, eu fiz um drift no All-Ride aqui. Vamos lá. Porra, Chaco. Ficou em tu aqui. É. Pô, o Bruno meteu uma macumba ali que me derrubou, viado. Viado, viado. Porra. Estava quase lá. E pior que eu fiquei mó triste, tá ligado? Eu fiquei preso e fiquei vendo o Bruno ir embora, cara. Uma tristeza. Tristeza total. Tem aquela tristeza. Mas o carro, ele tinha uma aparência de mais sabão, assim, né, no All-Ride. É, não, tá indo direito. Pensei que fosse. O All-Ride aqui é mais difícil. Ele fez esse aqui. Não, não faz isso. Foda-se. Vai embora. Bom, fiz a par... Fez direitinho, hein. Fez direitinho. E aí, Crot? Consegui. Direitinho. Sem problemas. No problem. O meu PT é o finalzinho aqui agora. Aí a gente tem que fazer um teste daquelas correntas que ele flipa, né? Ver se ele vai flipar direitinho. É. Um automático também, né? Então, galera, lá no meu canal vai ter um teste em umas paradas diferenciadas. Dá uma olhada lá e eu caí num lugar escrotíssimo aqui. O que que é isso? Dá uma voltita aqui. São duas voltas, Bruno? Isso. Batei duas voltas. Ah, maneiríssimo da sua parte. Maneiríssimo. Testar de novo, né? É. Muito bom. Echa. Aí, passei também. Ah, é que eu achei que a gente fosse ficar aqui testando pra ver se ia, né? É. Meu Deus, meu Deus. Bora. É, cara. Aí ele vai, tá ligado? Ah, ele vai sim. Ele vai. Não, agora o que eu tenho medo é na questão lá do saltinho lá. Porque ele é baixo, parece. Como assim, saltinho? Nas piruletas mesmo, tá ligado? Nas rampas. De flipar? Na hora de flipar? Fazer o looping, essas porra? Isso, o looping. É. Bom, Vaurid, já deu pra ver que ele não desgruda fácil, né? Ele vai. Ele tem uma boa tração. É, não é? Ele tem boa aderência mesmo. É, aderência. Vamos terminar essa porra aqui. Subindo. Subindo um bagulho doido. Já passou a segunda vez, Bruno? Já, já. Viadão, hein? É. Não, mas esse carro aqui faz direitinho também, cara. Não tem problema nenhum, não. Tá melhor, tá melhor. Só nos toquinhos, velho. Só nos totoques, ó. Vou indo aqui na moral, sem cair. Era pra ir sem cair. Olha, ele volta, moleque. Bagulho, que loucura. Vamos lá. Então é isso, galera. Por enquanto, ó. Tá aprovado em tudo. Vaurid. Velocidade. Caralho, eu caí lá na puta que pariu. Que loucura. Não peguei o checkpoint ainda. Bora. E por que que tu botou, cacete? Foi só pra testar mesmo. Entendi. Entendeu? Entendi. Testar masculinidade, né? É, isso aí. Não passou, no caso, né? Esse rosto não foi muito aprovado. E caralho. Aí, carrinho do DJ aqui. Azul DJ ficou maneiro. Tomara que ele faça a mesma coisa aqui. E terminei. Então é isso, galera. Tá aprovado em Vaurid. Tem que ver em flipping, automático. Mas enfim, aí vocês testem aí. Eu vou testar lá no meu canal uma corridinha, uma automática. O Vaurid também. Tá aqui na descrição. Dá uma olhada lá, tá? Então é isso aí. Tamo junto, rapaziada. Valeu, Bruno e Tchaico. É isso aí, gente. Valeu. Valeu.